Quinta-feira, acadêmicos e acadêmicas, bom dia! Vamos lá começar nossos exercícios de hoje. O primeiro exercício dessa folha número 3 está aqui, logo abaixo do Aristóteles Pensativo. Esse texto a gente dividiu em fragmentos, então toda página tem uma partezinha para a gente refletir sobre o raciocínio lógico. Letras no espaço. Esse exercício apareceu na página anterior, a gente viu ontem, a parte 1, mas essa parte 2 e a parte 3, elas são diferentes da que a gente viu ontem. Na parte 2 e 3, a gente coloca ali temas, e aí abaixo dos temas a gente coloca as letras do alfabeto. Faltam algumas, não tem por exemplo o W, não tem o Y, mas tem quase todas ali, alfabeto quase colocado. Abaixo a gente coloca palavras relacionadas ao tema, só que faltando algumas letras. Vocês estão vendo aqui do lado, né? Como é que fica. E aí a gente vai distribuir essas letras pelos espaços, de modo que elas só apareçam uma vez em cada espaço. Então se eu vou pegar o A lá em cima para usar, eu não posso usar ele em mais de um espaço. Se eu usei o A naquele lugar, eu posso cortar lá em cima e sei que ele não vai mais aparecer, certo? Tirando aqui nossa apostila, vamos para o quadro. Letras no espaço 2 e 3, eu botei o tema meses. Aí coloquei as letras A, E, I, O, U, reduziram, eu botei no nosso alfabeto, né? E botei aqui 2 meses para completarmos. Começando aqui, ó, já tenho J, N, R, O. Qual o mês, Ivan? Eu tenho que completar aqui sabendo que isso aqui é um mês, né? Janeiro. Não tem outro, certo? Então eu sei que aqui vai virar janeiro. E aí já sei que o A não aparece mais, o E não aparece mais e o I não aparece mais. Sobrou quem? O O e o U. E aqui eu tenho outro mês, J com LH. Sei que aqui é o mês de julho. E aí, ó, apareceu o O, apareceu o U. Ninguém aparece duas vezes. Todos os espaços preenchidos. Molinho para vocês. Vamos adiante. E aí, meus acadêmicos, seguindo a página 3, lá no rodapé, vai aparecer aqui do lado também. Tá lá. Rastreio é o nome do exercício. Desenunciado. Localize e indique quantas vezes as flores destacadas aparecem. Aí lá em cima a gente colocou três flores. Não quer dizer que todas as flores que estão ali são as mesmas três flores. Tem algumas que não são nenhuma das três. Aqui no quadro tem um exemplo. A gente botou a bolinha laranja, bolinha azul. E eu tenho que destacar quantas vezes cada uma aparece, né? Então eu vou pegar aqui, ó, bolinha laranja. Verde, vermelha. Não, aqui, ó. Laranja apareceu uma. Apareceu duas. Então eu vou colocar lá em cima. Duas vezes aparece aquela bolinha laranja. Azul. Uma, duas, três, quatro. Apareceram quatro vezes a bolinha azul. Outras bolinhas estavam ali e não foram contadas, certo? A gente só precisa contar aquelas que estão destacadas. É fácil para o acadêmico da mente, né? Mas trabalha habilidades variadas aí. A gente usou as letras em cima. Agora já é rastreio visual. Muito raciocínio para vocês. Vamos adiante. Finalizando nossa página número três, finalizando também a nossa quinta-feira, vamos ali para o rodapé da folha. Nosso último exercício de hoje está aqui do lado, chamado expressões, certo? Coloquei aqui no quadro também, mas vou ler o enunciado antes. Usa as dicas e palavras-chave para completar as expressões. Então eu coloquei ali algumas palavras. Em cima tem dicas, então no grupo de vocês aí tem a palavra mão completando várias expressões. E embaixo tem a palavra ponto também, que se utiliza de várias expressões e tem a dica. Aqui a palavra que eu usei foi roda. Tem em cima uma expressão que usa roda, tem embaixo uma expressão que usa roda. E aí para isso eu tenho que usar as dicas para descobrir. Então isso aqui é alguma coisa roda. E a expressão tem a ver com ajuda. Vã, posso colocar o que aqui? Mão na roda. Mão na. Na. E aí o roda já está lá, não precisa completar. Então mão na roda tem a ver com ajuda. Perfeito. A expressão de baixo também usa roda, mas fala sobre outra coisa. Fala sobre reunião musical. Vã, reunião musical que começa com roda. Que expressão eu posso usar? Roda de samba. Roda de samba. Uma reunião musical? Certinho, né? Então vocês vão fazer a mesma coisa de vocês, usando expressões aí, esse raciocínio verbal, conhecendo a nossa linguagem completa. Vamos adiante. Até amanhã. Até amanhã. Minha amiga. Minha amiga. Olha só, hein, amiga? Deixa eu ver. Olha só. Olha só. Incrível. Meu nom. Nice. Good night. Good night. Legenda Adriana Zanotto